E aí galera, WSR Games aqui, pra continuar a nossa história de The Last of Us Parte 2 Eu tô fazendo esse vídeo galera, bem em seguida do último, sabe, eu tô gravando ininterruptamente Então eu ainda tô bem chocado, bem melancólico com o que a gente viu, então Talvez eu fique um pouco em silêncio, não sei, vamos ver né, vamos ver o que vai acontecer agora Agora Maria Frangosa está em nós, porra do nome, a gente pense em alguma coisa no caminho Um carro, um cavalo, alguma coisa, tá bom, assim fica bem mais difícil chegar em Seattle Então vai ser mais difícil, ainda dá pra você mudar de ideia Não sei, só não quero que ache que tem uma promessa É, se você for, eu vou Ponto final Preciso pegar sua mochila? Eu escondi perto do portão oeste, achei que a gente ia sair pelo momento Olha as mensagens galera Cartas, flores O Joe era querido na comunidade aqui Como eu disse no último vídeo, cara, o Joe não era nenhum santo Ele não era uma pessoa, tipo, que não fez nada de mal, sabe E essa Abby, o jeito que ela olhou pra ele, cara, tava muito na cara que a parada era pessoal pra ela Então, assim, pra mim, simplesmente aconteceu do passado do Joe e eu vim cobrar ele, né mano Ia acontecer mais cedo ou mais tarde O que é claro, não torna isso mais fácil nem pra ele e nem pra gente que criou um laço com o Joe Não torna isso mais fácil pra nenhum de nós, mas Tava na cara que o passado dele ia cobrar ele alguma hora Vinte anos fazendo merda Aí Do que você precisa? Eu pego pra você Não, vou pegar Tá Eu tô bem Desculpa se eu Ficar rodando aqui na casa, galera Mas é que eu quero Quero ver onde o Joe vivia, né mano Esse dia foi louco Olha um desenho Que a Ellie fez pro Joe E ele moldurou Cara, o Joe tinha ela como filha Não tenho o que falar Umas revistas Olha aí, galera É tipo um jantar, ó Cara, é Impressionante como você Sente O peso da morte, sabe Eu acho que Não sei Quantos de vocês aí moram com os pais Ou com a esposa Não sei Eu sou casado Eu acredito que se um dia Se um dia Se um dia não Porque vai acontecer, né É a única certeza que a gente tem da vida É a morte Mas quando a minha esposa falecer Ou eu falecer Quando você entra em casa Acho que é a parte mais difícil, galera Porque a hora que bate o peso Tipo, mano, você nunca mais vai ver Você nunca mais vai ver essa pessoa Você nunca mais vai ouvir essa pessoa Você nunca mais vai falar com essa pessoa E aí você chega em casa E começa a ver coisas dela Tipo, pertences Olha isso aqui A caneca, mano Uma caneca Tipo, cara Coisas que eram dele, entendeu Eu acho que essa hora É a hora que você tem que testar realmente Se você é forte ou não Fez um desenho da coruja Ele comeu Antes disso aí Que provavelmente quando ele voltar Seria limpar esse prato Ele amava cavalos Tem muito quadro de cavalo Aqui É o Joe e o Tony Nossa, galera Ele fazia esculturas Tá vendo aqui, ó Ele tava esculpindo esse cavalo Com calvão em cima E aqui são fotos Que ele tirou de referência Cavalos Ele tava esculpindo Pincéis, ó Então provavelmente Essas esculturas aqui São esculturas que ele fez Ferramentas Ferramentas Um violão Ele tava fazendo um violão Nossa, ele fez vários violões Olha aqui Partituras Panela Provavelmente pra esquentar a água Pra poder tomar banho Racionar, né, galera Pra poder durar Foto dele cazar E aqui nós temos ele E a L Tipo a filha que ele perdeu E a filha que o destino Trouxe pra ele Olha como ela chora Você vê Ela limpando o rosto Cara, é o que eu disse Você sente o peso Deixa eu sentar Músicas Pôster Depois Viola Eu não vejo nada Eu não vejo nada Eu não vejo nada Eu não vejo nada O relógio Que a Sarah deu pra ele E a pistola Melhor amiga nessa ocasião E aqui tem o que Um pedaço de jeans Com sangue Provavelmente a camisa Que ele tava usando Ou uma parte da roupa Sei lá Tudo ok aí Tudo ok aí? Tudo ok aí? Provavelmente ainda Provavelmente ainda tem o cheiro dele A mochila Putz mano Acho que o objetivo deles Era passar Tristeza E eles conseguiram Agora dá pra interagir aqui Agora dá pra interagir aqui Não sei se foi Não sei se foi Maria Devia ter separado um grupo Pra ir atrás daqueles putos Quem me dera Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse Contigo aqui nem fudendo Eu preferia que você ficasse Mas eu te conheço Você vai com ela? Vou Então vão sair escondidas Hum? Vamos A pé? Isso Eu falei no estábulo Pra liberarem o seu cavalo Pega munição também Obrigada Maria Eu só peço Um favor Traz aquele asno do meu marido De volta inteiro Tá? Come on Tá bom Vão logo Já vai escurecer Eles mantiveram os dubladores Galera Isso é uma coisa muito boa Fantástica na verdade Seato Jão Tinha um caçador em cima dele Afogando ele O Jor não conseguia pegar a arma Putz Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar Eu só Corri lá Catei a arma E Dei um tiro na cara do inferno Quantos anos você tinha? 14 Que idade você tinha quando voltou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não Uma pessoa consciente Sem cogumelo Dez O que aconteceu? O cara foi pra cima da mamãe. Olha isso aqui. Porra. Essa é você ganhando. É, eu tô com a dona mesmo. E aí, estamos perdidas? Ah, não. Aham. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o John encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não. Acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do Mercado Negro de Boston? Dina. O Joe atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. Precisamos de mais informação para entender. A floresta é o estilo Jurassic Park, hein, galera. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Dá pra descer de cavalo? Dá. Dá, mas não tem nada que ver aqui. Eu não tira nem. Ok, esse que eu ia fazer. Oh! Certo, vamos lá! O seu mesmo que para outro marco é isso ? müssen duvindo a membri, Eu posso galopar agora. Vamos ver o que que tem aqui. O que é isso? Outra carta de super herói. Se você pudesse ter um poder, qual seria? Talvez... invisibilidade? Vou escolher. É pra poder me escolher. É, é isso aí mesmo. O John Rambo. Acho que não tem mais nada pra cá. Vamos seguir indo aqui. Vamos nessa. Admito que errei. Parece que sabe mesmo pra onde tá indo. Olha o vento batendo nessa grama, galera. Vamos ver o que tem lá pra trás. Hum, aqui a ponte caiu. Vamos ver se não tá entrando esses carros, né? Um suplemento, sei lá. Um suplemento. Tem aqui. Dá pra sacar arma, então provavelmente vai ter perigo aqui. Eu vou a pé porque eu tenho que chicar esses carros, galera. Apenas se eu não descolo um suplemento, sei lá. nada aqui em cima nada um posto aqui Vamos ver o que a gente acha Não escuto nada Então não deve ter infectado aqui Pelo visto Um mapa O que mais que nós temos aqui? Álcool Umas máquinas de cafés Outra cartinha da L Colicionável Está aí para quem quiser ler Alguma coisa aqui para sair Achei o mapa turístico velho Bom, já é alguma coisa Nada aqui Nossa, olha a cachoeira, gente Tá parado demais É, pensem como nossos postos de vigia são bem escondidos Eu sei É isso que me assusta Uma ponte Dá para ouvir no cavalo, galera? Dá Eles estão certos, mano Está muito parado isso aqui Uau, é a quarentena? É, fica de olho nos pontos altos Eita, galera Espera aí Espera aí Chegou uma coisa Esse carizinho da L Será que dá para a gente passar aqui no Uncharted? Dá, ó Legal, você consegue ler Estilo Uncharted, galera No Uncharted, no diário do Nathan Você podia passar as páginas para ver pensamentos dele O que ele está achando do que está acontecendo Ele fazia comentários lá E isso foi uma coisa que eles trouxeram para o The Last Aí ele carrega um diário Onde ela anota as coisas Vamos ver se há uma coisa aqui É, eu já vi Já vi É só eu Pesquisar aqui, né, galera O loot envolvente Esse não Nossa, eu estou indo aqui achando que estourei no caminho secreto Mas olha, aqui que a gente vê Vamos checar Nada aqui Nada aqui Nada aqui também Quem quiser ler, é só pausar o vídeo, galera Eu já li Tem nada aqui Será que dá para rastejar por baixo? Eita, dá Nossa Cara, isso dá uma outra dinâmica para o jogo Dá para você passar por vários ambientes rastejando, olha Deve ser bom para se esconder também De infectado, sei lá Nada aqui Nada aqui É, tem uma coisa aqui Mano É, galera Eu não vou deixar vocês um vídeo inteiro vendo só eu rodar por aí Eu vou pelo menos entrar dentro da zona de quarentena Mesmo que a gente passe um pouco do tempo É que tem que explorar, galera Porque esse jogo é exploração, mano Você acha muitos recursos assim Desculpa Pode ser muito rápido Olha, eu vou passando aqui para quem quiser ver Só pausar o vídeo E ler Alguma coisa aqui para sair Já fizeram a limpa Nada aqui Nada aqui É porque ele já viveu numa zona de quarentena, né Pelo visto é essa menina, não Aí ele sabe mais ou menos como funcionava a dinâmica de uma zona de quarentena Sai daí, filho Eu quero ver Obrigado Nada aqui Nada aqui Bom, então vamos dar um jeito de subir Chegar naquela escada, galera Para poder chegar ali Deve ter um jeito por aqui É que quando eu passei explorando Não dei a devida atenção Mas ele tem um jeito por aqui Ali, ó Aqui, ó Tá vendo? Por aqui acho que dá Pecinha para nós Pecinha para nós Será que tem mais Vuitos caminhões? Aqui em cima Aqui em cima Achou alguma coisa? Aê, Gina Me ajuda a subir Eu fico de olho Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado É uma boa Bom, vamos lá Não, não, não Sobe, sobe, sobe O que você está fazendo? Não olha para baixo Não olha para baixo Não olha para baixo E descemos para cá Nada E tá pronto E tá pronto Oh! Caralho! Eu tô bem! Eu sou quase morrinha. Cadê esses arrombados? Uma boquinha suja em ele. Ah! 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 Tijolo, garrafa Como que liga a energia aqui? Nada 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 São senhas A base serivena Aí tem coisa O que é que é que é que é que é que é a energia? Isso que é gerador. Ah, que merda! Tá. Ellie! Ellie! Para aqui! Ei, tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. Aqui pelo menos você só passa de cavalo. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Um. E aí não tem energia nada por aqui mais um pano podia fazer um kit médico ou um molotov fazer o kit médico porque provavelmente é o que eu mais vou usar trocar de arma ela pegou a pistolinha do joelho esquecido disso não se esquecido não é que ela pegou a pistola sabia mas não achei que ela fosse usar uma passagem aqui cara isso é muito da hora eu lembro aquele portão está trancado beleza é só a gente fez o que tem aqui pílulas álcool com 32 pílulas a loja do joelho para mim poder ver pingente de odine beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem mais um aqui ó e aí precisa de medir É isso aí Agora é só a gente levar lá Ih, não vai Ah, ele tem um limite, ó E agora, galera? Tem um limite, não dá pra fazer Será que tem algum outro cabo? Pra que eu possa emendar um no outro, sabe? Pra cá não tem nada Pra cá também não tem nada Passar? Passar? Quer dizer, desconectar ele, será? Bom, deixa eu ir lá ver Não, ele não desconecta Aqui só dá carregar Deixa eu ver se não tem alguma coisa dentro do posto aqui Não Ah, nossa, que burro Acho que eu já sei, galera Pera aí, quer ver? Acho que eu já sei, ó Tem que trazer ele Quer ver que é isso? Aí você joga por cima Que mula Nossa, e eu procurando outro cabo? Que burro É isso, ó Agora você pega ele aqui E aí você consegue emendar ele aqui, ó É isso É isso Aí agora É só entrar aqui Senha? Sei lá Ah, é Pode escrever o papel Eu tenho um papel aqui Quer ver? Aqui, ó Com a ajuda do portão Portão norte Aqui, ó Portão principal 0, 5, 12 Vamos ver se é isso 0, 5, 12 É, agora vai dar ruim É, galera Eu até queria fazer isso, galera Só que o problema É que o meu videogame Não grava mais do que Uma hora Eu não tenho placa de captura Eu gravo direto pelo Playstation Share do Playstation 4 Entendeu? Então eu não tenho placa de captura Pra poder gravar mais de uma hora Uma hora é tudo que ele faz E o programa de edição que eu uso Também é o do próprio Playstation Então ele não faz Emenda de vídeo Eu não consigo pegar dois vídeos E converter em um só Entendeu? Eu consigo cortar o vídeo Mas emendar um vídeo no outro Não dá Por isso que as nossas gravações Tem entre 50 minutos 55 Porque senão pode cortar o vídeo Pra vocês na metade E aí é ruim Entendeu? Então eu vou tentar aqui Vou ter que encerrar esse vídeo Por aqui, mano Mas assim No próximo vídeo A gente vai seguir direto daqui E vamos ver o que vai acontecer Eu tô gostando muito da história Embora ainda tenha aqueles pontos A considerar que eu falei pra vocês Mas a gente vai seguir aqui E vamos ver o que vai dar Ah, desculpa, galera Outra coisa também Eu não corto muito da história Porque The Last é um jogo de história A menos que eu perca muito tempo Explorando uma área Eu não vou cortar Porque tem diálogos interessantes E é bom pra eu compreender Droga, buguei aqui E é bom pra que a gente compreenda Direitinho a história A gente assistir todos os diálogos Então É isso, galera Eu vou ficando por aqui Deixa aquele like se gostou do vídeo Deixa um comentário Se inscreva no canal Se ainda não tá inscrito E compartilha com seus amigos Beleza? Então, falou Fiquem na paz E aí O que é isso?